A pergunta é, sabemos que há investimentos públicos e privados que têm foco, que parecem ser convergentes, isso sugere alguma forma de coordenação? Longe da imagem da disputa, mercado contra Estado, Estado contra mercado, disputa na qual, sinceramente, acho que nós não devíamos levar muito a sério, porque não é assim que o mundo funciona. Que tipo de arranjo? Como é que se materializa essa convergência? Como é que se construiu o tramado de associações, indo mais diretamente ao ponto? Como é que isso se financia? Como é que se faz o financiamento disso? Vocês podem, talvez, imaginar que a coisa seja de uma complexidade institucional, contratos extremamente sofisticados, e que, na verdade, não é tanto assim. Claro que a inovação financeira, eu não vou subestimar. A gente viu o seu potencial, aliás, estamos vendo na crise. Mas, veja, é importante ter claro que nós estamos falando, na verdade, do número de atores muito pequenos. Um número muito pequeno. Deixa eu pegar um desses setores que são os focos, saúde, ciências da saúde, ciências da vida. Aqui nós temos um gráfico que compara o gasto total no mundo, que são as barras mais altas, com a participação americana, só americana. Mas, se a gente ver quem é que está por trás desses números, se a gente pegar os dez grandes jogadores no mundo, investidores em P&D na área de saúde, ciências da vida, cinco maiores americanos, cinco maiores não americanos. Veja, os nomes são todos conhecidos. Estão nas farmácias, boas farmácias da cidade de São Paulo, do Rio. Tem aí pessoas conhecidas, pessoas jurídicas, claro. Roche, Novartis. São eles que têm que se coordenar com algumas entidades públicas ou privadas de financiamento para administrar o esforço, para implementar as apostas. Vejam só, se eu passar para um outro setor importante, também eletrônica, mais uma vez, o gasto americano aqui é proporcionalmente maior, vem crescendo no mundo inteiro, e esses são os grandes preços. Mais uma vez, o tamanho da circunferência é o valor do gasto. A posição no eixo horizontal é a percentagem do faturamento que a empresa, cada uma dessas empresas investe em P&D, e a posição no eixo vertical, acima do baixo de cero, é a evolução dos gastos da empresa de 2010 a 2012, ou seja, pós-crise. Mais uma vez, vocês veem aqui empresas, basicamente, as grandes corporações americanas e europeias, mas começam a aparecer alguns chineses, não é? Nós temos japoneses, americanos e europeus, mas começam a aparecer os chineses. Se eu for... Mais um exemplo, estou sendo redundante, mas eu só queria mostrar. Estamos falando agora da indústria espacial e de defesa. Mais uma vez, os grandes players, os cinco maiores americanos e os cinco maiores europeus. Eu falei mil empresas? Se a gente for pegar os setores que contam, onde estão se concentrando grande parte dos investimentos em P&D no mundo, não passam de 40 empresas. 50, vai. Põe os 10, 15, 20 grandes fundos de investimento e, nessa sala aqui, juntam as pessoas que precisariam se coordenar e que, de fato, se coordenam para que isto funcione. O que chama a atenção dos três exemplos que eu mostrei até agora? O que falta aí? Brasil. Não tem Brasil. Brasil, mas não desistem. Se a gente for para o setor da energia, finalmente o Brasil aparece com a Petrobras. Petrobras é uma das dez maiores empresas, uma das cinco não norte-americanas, que se encontra entre os dez maiores investidores em P&D do mundo. É o único. Não aparece a Embraer, porque a Embraer, comparado aos grandes conglomerados da área espacial, de defesa mundial, não é um player desse tamanho. Ela tem um nicho no qual ela é muito eficiente, muito boa, está entrando no mercado de defesa, mas com uma escala relativamente modesta, até porque o orçamento da defesa no Brasil não é uma coisa comparável ao dos grandes países. E aí E aí